Vai! Chama! Bish! É o piseiro apaixonado do Guga Se é mais uma do DJ, já sabe! Simba! Eu vou vibrar sim! Oh, você, o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem Seu beijo é só você que tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser ninguém Diferente de tudo! Diferente de todos! DJ Invis e DJ Guga! Respeita! Simba! Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Eu tô com você, não vai ser ninguém É mais uma pro Brasil Pode espalhar que explodiu É o DJ Guga, é o DJ Invis Já sabia que é isso Australians Loquinha zeira apaixonada do mundo Caro Tik Tok Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei